Fernando foi o ganhador do enxoval dos sonhos Bem Me Quer. Estava tão feliz que nem dormiu à noite pensando no que mais queria. Um roupão. Um roupão? Você quer tomar aquele banho cheiroso e colocar um roupão? É, fica à vontade, né? Tá bonito. Já que ganhou um prêmio bom, vou levar um trêmio bom aí. Só que é uma pessoa bem rica assim que toma banho, fica com aquele roupão em casa, pra lá e pra cá. Deus tá no controle da situação, né? Olha aí como ele ficou bonito com o roupão verde dos sonhos. Nossa, muito rico! A Rosiane, mulher do Fernando, escolheu a D do enxoval pra casa que eles estão reformando. Eu tava com sonho de ter uma cortina assim maravilhosa pra minha sala, um tapete maravilhoso e eu já escolhi. Foi a primeira coisa que eu coloquei no caminho. Toalha nova, roupa de cama, roupa de mesa. Toalha, roupa de cama, forro de mesa. Eles estão muito felizes e a gente aqui da Bem Me Quer também tá muito feliz por dar mais um enxoval dos sonhos pra ele. E ele ganhou na véspera do aniversário dele. Então foi um super presente pra ele, pra esposa, pro filho que vieram aqui comprar. Já a Delivalda foi quem ganhou o presentão da construção Irmão Soares. E vai fazer uma cozinha nova na casa dela. A cozinha e o banheiro, né? O que você quer fazer? Aí o banheiro, eu quero pôr o vaso, né? E a pia. E a cozinha, eu quero colocar a pia também, né? E fazer a divisória porque a sala é junto com a cozinha. Ela vai levar o piso, azulejo e tudo que precisa pra deixar a nova cozinha no jeito. A Delivalda, o sonho dela era ter uma cozinha. Ela nem tinha cozinha em casa. Então quando ela foi no palco, subiu e falou Gente, meu sonho é ter uma cozinha, que eu tenho uma casa mais simples e tal. Que é só uma sala com quarto. Precisava de ter uma cozinha. Então a gente já viu ali, nossa, é realmente uma pessoa que precisa, né? Então já veio aqui, já escolheu a pia, já escolheu o porcelanato que ela quer, já escolheu a torneira, todos os materiais de acabamento. Então a gente viu um sorriso no rosto. Transformar essas vidas é muito importante pra Irmão Soares também. E o prêmio de um ano de compras grátis do supermercado Estatico saiu para o José Carlino, que nem acreditou quando ouviu o nome dele ser chamado no palco. José Carlino Brás de Matos. Foi de repente, né? Aí eu saí correndo pra lá pra pegar o prêmio. O prêmio veio numa hora perfeita, já que ele está desempregado. Vai ajudar muito, né? Porque a despesa do supermercado, às vezes a gente não pode nem comprar esse valor, né? Porque às vezes o dinheiro não está. Você fica ali controlando, né? Escolhendo. Mas agora eu vou poder comprar com mais tranquilidade. Vai ter 12 meses de compras por conta do tativo. Você vai realmente abastecer a dispensa da sua casa. Tudo de alimentação que você precisar e tiver dentro da nossa loja, você vai poder levar pra casa. A Nacional G3 também participou da última edição do Balanço Geral nos Bairros. Nós estamos muito felizes de estar participando do Balanço Geral nos Bairros. E principalmente, né? De estar realizando o sonho da Dejane, né? Que é ganhar aí um caminhão de prêmios. Inclusive, ela informou pra gente que só tinha um guarda-roupa em casa, né? Pra família inteira e agora ela vai ter um somente pra ela, né? Agora eu vou ganhar um de seis portas. Vai ficar só pra mim, meu esposo, e o outro pros meus meninos. A Dejane está super feliz porque vai poder trocar todos os móveis da casa dela. Muito feliz e agradecida. Essa é a terceira vez que o José ganha um dos prêmios do Balanço Geral nos Bairros. Foi em todas as edições até agora. Já ganhou móveis, compras no Tatico e agora uma bolsa de estudos na Univangélica. Eu ganhei o Tatico, um prêmio do imóvel, no caminhão de prêmio e a faculdade. A terceira veio premiada e não esperamos mais. Ele me disse que vai passar pra uma filha ou, se eu não me engano, pra um neto e isso pode transformar a vida dele. Então nós, como faculdade, a gente tem essa necessidade de estender as pessoas que têm mais vulnerabilidade, vamos dizer assim, uma possibilidade de estudo, de transformação na sua vida através do conhecimento. E no dia 30 de setembro tem mais balanço geral nos bairros. A edição de número 150 vai acontecer na Assembleia Legislativa de Goiás, com muito mais prêmios. E no dia 30 de setembro tem mais balanço geral nos bairros.